Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost It's all I say, as I'm lost, as I'm lost Oi minha gente linda, como que vocês estão? Vou estar iniciando mais um vlog aqui pra vocês, minha gente Espero que vocês gostem, minha gente E hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo o tour da minha cozinha, né? Uma escrita me pediu, minha gente, já faz um tempinho E eu resolvi fazer esse vlog hoje, né minha gente? Ela pediu pra eu mostrar, fazer o tour da minha cozinha Mostrando cada detalhe, né gente? Então vou começar a fazer esse tour aqui pra vocês, minha gente Então, minha gente, como vocês podem ver A minha cozinha é cozinha e sala junto, né? É cozinha americana, né? O que separa a cozinha e a sala são esse barcão aqui, minha gente E pra vocês, como vocês podem ver, ela é bem pequena, gente Olha só, bem pequena mesmo, porque aqui já fica o sofá, ó Então é bem pequenininha mesmo, mas é muito útil, gente Então vou começar aqui, gente Aqui eu tenho essas três banquetas, gente Lembrando que essas banquetas eram de outra cor Porém eu reformei, tem vídeo lá no canal pra quem quiser ir lá assistir Aí aqui eu tenho esse barcão que chama Ilia, né? Que separa a cozinha da sala, né? Que fica no meio Aí subindo aqui, minha gente Eu tenho esse negocinho aqui, tipo, roia de vinho Tem esse quadrinho aqui Aí eu tenho esse barzinho que coloca minhas taxas Gente, tá faltando vinho aqui Ali tem um abridor de vinho Tem duas xicrinhas de decoração E tem esses copinhos aqui, gente Que é de beber bebida, né? Porém faltam as bebidas pra pôr ali Aí aqui tem esse nicho aqui, né, minha gente? Aí tem aquela florzinha lá de decoração Tem essas três pendentes aqui Porém ainda tá faltando, né, gente Arrumar que ali vai um... Ali vai um negócio de MDF no teto Porém ainda a gente vai ter que ajeitar isso aí Aí aqui em cima dessa ilha eu tenho essa fruteira Que eu fiz o vídeo pra quem não viu Trouxe lá da minha mãe, reformei, ainda falta pintar Aí como a minha fruta acabou Vou colocar essa abroba aqui, gente Que eu não gosto de cortar a abroba na geladeira Porque ela cozinha, né? Aí aqui eu tenho essa mesa, gente Porém eu não gosto dessa mesa Vou trocar ela, gente Olha, as cadeiras não entram de baixo Como o espaço é pouco E essa mesa, ela abre e fica, né, bem grandona Mesa de seis cadeiras Mas eu gosto de usar ela pequena A gente quer fazer uma mesa aqui, né? Nesse espaço aqui que a gente tem Aí aqui tem esse daqui MDF, né? Aí virando aqui, gente Eu tenho essas partilheirinhas onde eu fiz o cantinho do meu café Porém, minha gente, a minha garrafa não cabe aqui Eu tenho que tá comprando uma garrafa mais pequena Mas porém tá assim Esse vidrinho aqui, gente É de mim colocar a bala Tá feinho, eu tenho que pintar ele Né? Vou tá trazendo um vídeo pro canal pra tá pintando ele Aí aqui, gente É, tem esse negocinho aqui que eu tenho que pôr a florzinha Aqui tem os meus mantimentos Gente, eu esqueci de botar o arroz O arroz tá ali no armário Eu ontem usei e esqueci de colocar Aí tem açúcar Tem essas coisas aqui Ali em cima tem esse vaso de flor Aí virando aqui é a porta, gente Coloquei um tapetinho aqui bonitinho Aí tem esse porta-sacola meu Aqui tem esse chaveiro, gente Aí aqui eu coloco o estalão de luz, de água, sabe? Pra gente não esquecer Aí aqui, minha gente, tem a minha pia, gente Ela é enorme, olha só Daí tem esse escorredor de louça aqui Aí aqui, gente, é uma gaveta onde eu guardo taleres, né? Aqui é outra que eu guardo tampa E aqui eu guardo formas, panelas, sabe? Aí aqui dentro, minha gente É o momento que eu tô guardando meus pratos As coisas, eu tenho que dar uma organizada, gente Porém, eu guardava aqui em cima Porém, tava muito alto E foi um dia eu quase derrubei o prato no fogão, né? Se tivesse caído, tinha quebrado que o fogão de vidro Aí aqui tem a nossa lava Lava-louça Tá assim, gente Lava-louça Eu limpei tudo ela Daí aqui, minha gente, olha Nós compramos uma cuba bem grandona Que cabe uma forma aqui, sabe? Bem boa mesmo Aqui a gente tem essa torneira Ela é elétrica, porém tá desligado A gente não ligou ainda Mas ela é elétrica Ela acende a luzinha aqui Fica água quente E fria Aqui tem esse despejo de detergente Daí aqui, gente É meu vitrô A minha cotilha eu tirei pra lavar, gente Ela é um bodô de renda bem bonito Ali tem aqueles coisinhas Que é dos mosquitos, gente Que aqui tem muito mosquito Ali na janela pro lado de fora Tem meus cactos Daí voltando aqui, gente Aqui é a área molhada, né? Onde que é a pinha E aqui é a área seca, gente Daí aqui fica a minha lixeira Olha a minha lixeira embutida, gente Olha, muito boa Aí eu coloquei minha garrafa aqui Porém não tem outro lugar pra colocar Aqui vem e fica meu micro-ondas E aqui, minha gente Eu vou abrir e fica as coisas que eu guardo, sabe? Aqui no armário também guardo um pouquinho de louça Olha só, gente Pra quando eu ocupo, né? Aqui é meu sugar, gente Tem esse granito aqui na parede que a gente colocou Nosso fogão Ele é de mesa de vidro, né? Eu gosto muito desse fogão Meu marido queria um Comprar aquele outro lá É, eu não quis, gente Quero ficar com esse mesmo Porque eu amo o forno dele Ele dá pra passar dois bolos Às vezes até três Dependendo da forma Daí aqui, gente Olha, tem esse quadrinho Ali também tem aquele quadrinho Que porta-garrafa Aqui tem esse quadrinho Aqui tem meus temperos, né? Aí aqui tem uns remédios Que eu deixo aqui pro meu filho tomar Senão ele esquece Porque os remédios ficam aqui, gente Né? Mas porém, se eu deixar aqui ele não acha Porque eu já deixo aqui ele já esquece, né? Isso daqui é a nossa vitamina Que nós tomamos de manhã Isso daqui é um negócio de alho Aqui é o saqueiro Aí aqui, gente É o porta-tempero Né? E aqui tem minhas coisas, gente Olha só Eu guardo as coisas de tempero Vinagre Coloco tudo aqui Sal Aí aqui é minha geladeira Minha gente Olha só Eu amo essa geladeira Aí subindo ali, gente No armário É onde eu coloco O liquidificador A chaleira elétrica A balança E a visão é assim, gente Passá-lo Olha só Ah, gente Aqui também tem o barcãozinho Que fica pro lado de dentro Na onde a gente guarda as coisas, gente Olha só Meu arroz tá lá Tem que coisar Então ele é bem Ele é bem Eu ainda guardo mais as coisas Desse lado aqui, gente E é isso, gente Daí aqui, ó A minha mesa Com esse vasinho que eu fiz Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês A minha cozinha é basicamente isso, gente Agora eu vou mostrar daqui pra vocês São quatro cadeiras Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem o tamanho dela, gente Ela não é muito grande Porém era pra ser mais pequena E eu quis ir um pouquinho grande, né? Mas ela fica muito apertada Por causa dessa mesa A gente tá querendo fazer uma mesa de parede, né? Porque daí vai ficar bem mais melhor, né? E aqui pra gente passar Só fica esse corredorzinho aqui, né, gente? Então quando a gente tá comendo Almoçando alguma coisa A gente puxa a cadeira aqui Se vem outra pessoa passada E tem que tá pedindo pra gente Tem que se levantar Pra tá tirando E a gente não gosta Então por isso que a gente vai tá fazendo uma mesa Mais pequena assim, sabe? Vai ser a metade dessa Vai ser tipo assim, gente, olha Mesa de parede É só pra gente ter o apoio mesmo Pra gente Pra gente comer mesmo E é isso, gente Ah, esqueci de falar Que lá em cima, ó Me duvidou Tem aquela parte leirinha lá, minha gente Antes Era cheio de flor ali, né? Tinha a samba baia de um lado aqui Tinha a samba baia do outro Porém Na mudança minha A samba baia não se deu Na onde que a gente mudou E acabou, né? Acabou que Morreu, né, gente? A samba baia Aí agora eu tô com aquela dali, gente E é assim, gente E a gente tem projeto novo Pra essa cozinha, gente Tem muita coisa pra gente fazer Aí aqui a gente vai tá comprando Vai tá fechando esse micro-ondas aqui, né? Vai tá comprando Um negócio aqui Que eu esqueci o nome Agora pra falar pra vocês, né? Pro micro-ondas ficar embutido Vai ficar bem mais bonito Lá em cima do armário A gente vai tá fazendo um ripado, né? Um ripado bem bonito Que pega até lá no final E aqui onde que é as pendentes A gente vai tá colocando O MDF Que vem mais ou menos até aqui No barcão, gente Então tem muita mudança por aqui Aí tudo que eu vou fazendo Eu vou mostrando pra vocês Ó, gente O Artuzinho vem aqui E já Coisou aqui meu tapete Aí é assim, gente É basicamente Isso, gente Ah, gente Me perguntaram Se a cozinha é planejada Sim, gente A cozinha é planejada Esses móveis foram feitos Tudo sobre medida É tudo planejado, gente Olha só Tudo planejado E é isso, gente O tourzinho da minha cozinha Foi esse, minha gente Espero que vocês tenham gostado, gente Né? Foi um pedido de uma escrita Aí resolvi fazer hoje, gente E é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Minha gente Espero que vocês tenham gostado Um beijinho no coração de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente linda Tchau Tchau Tchau